Aquele homem que você quer não está interessado em você. Parece que ele não está afim, ele não está apaixonado. Ok, Diego, como eu ajo nesse tipo de situação? Para você que não me conhece, eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos, especialista em conquista, performance sexual para mulheres. Eu me entendo de homens porque eu dava palestra para eles, né? Eu dei palestra por todo o Brasil para homens sobre conquista, relacionamento, como conquistar a mulher, como conversar. E durante as minhas palestras eu fui analisando tudo como os homens agiam, né? De todas as formas. Então eu vou explicar e compartilhar esse conhecimento aqui com vocês de graça aqui no YouTube. A única coisa que eu peço é que você deixe seu like porque esse vídeo dá trabalho de fazer e através do seu like eu noto que isso transformou você. Desde que o mundo é mundo, a mulher sempre foi galanteada, né? Sempre os homens lutaram para ter a atenção da mulher. Houve guerras na história por mulher, né? O homem tinha que cortejar a mulher, tinha que lutar pela mulher, pela atenção da mulher. Só que os tempos mudaram e as coisas também mudaram. Hoje a mulher sente dificuldade em amarrar um homem e fazer o homem realmente investir para ela. A internet chegou, aplicativos sociais chegaram, chegou a facilidade de comunicação. E se você não se adapta e entende mais sobre que tipo de situação você está, acaba perdendo o território. Hoje o cara manda uma serenata para uma mulher, tocando violão, ó, tô tocando uma música para você. Ele manda para você e manda para mais 10 ao mesmo tempo. É só ele compartilhar no WhatsApp e pum, foi para 10 ao mesmo tempo. Achando que ele mandou só para ela, né? Antigamente não. Antigamente o cara ia tocar um violão para você e era só para você. Hoje em dia a internet possibilita ele mandar para você mais 10. A mulher vai precisar se adaptar ao tipo de jogo que é imposto hoje. Porque quando você acha que não precisa, não precisa aprender mais sobre a mente masculina, o homem que tem que vir atrás de mim, você acaba perdendo espaço e território. Aconteceu isso no mundo dos negócios, né? Quando o Netflix chegou, as locadoras acharam que isso nunca ia acontecer. Ah, não. O cliente sempre ouvia até a gente. O que aconteceu? Toda locadora faliu. Existem vários outros exemplos aí de empresas que chegaram e as empresas que não se adaptaram, perdendo espaço e muitas vezes faliram. E a mesma coisa funciona no mundo da conquista. Se você não começa a entender mais sobre a mente masculina e começar a jogar o jogo que o mundo coloca para você se adaptar, você acaba perdendo espaço, acaba ficando para trás. Entende? Então você precisa se antenar para que você entenda como jogar com o homem. E é por isso que eu estou te explicando. É por isso que você chegou aqui no meu canal. E o primeiro fator que você tem que entender, antes de começar a aprender aqui no canal como fazer o homem correr atrás, é não cortar o seu pé para caber no sapatinho de cristal. Existe a história da Cinderela, né? E a Cinderela, ela tinha um sapatinho que o príncipe foi tentar vestir em todo mundo, as madrastas não couberam e todo mundo tentava botar o pé no sapatinho e não conseguia, até que ele achou a Cinderela, né? Só que como é que é a história original da Cinderela? Você sabe como é que funciona? Não? Bom, a história original da Cinderela diz que as madrastas, elas cortavam o próprio pé para caber no sapatinho de cristal. Sabia disso? Então, elas cortavam o dedo, metade do pé, para tentar caber no sapatinho. Ou seja, elas quase se matavam só para caber no sapatinho do príncipe, para serem herdeiras daquilo tudo. E é exatamente isso que as mulheres fazem hoje. Elas tentam cortar os valores dela para tentar caber no sapatinho de cristal daquele cara que elas são apaixonadas. Então, muitas vezes o cara não presta, o cara acaba não dando valor aos valores de integridade, que é importante para você. Quais são os seus valores? Às vezes o cara atropela os seus valores, ele não está nem aí para você. E você quer tentar fazer o seu pé caber no sapatinho de cristal a todo custo, sabendo que ele é um cara que não presta. É um cara que não vale a pena se relacionar. É um cara que muitas vezes ele traz um relacionamento abusivo para a relação. É um cara ciumento, é um cara que faz tudo, mas não deixa você fazer nada. Para de tentar cortar o seu pé para caber no sapatinho de cristal. Isso vai fazer com que você sinta muita dor, muita dor, muita dor. E no final das contas, sabe o que vai acontecer? O seu sapatinho não vai caber no seu pé. Você vai se machucar por dentro, você vai sofrer por dentro com um cara que não vale a pena. Para o final das contas, você falar, agora eu sofri por tudo isso, ele vai me querer. Você tenta botar o pé no sapatinho de cristal e não cabe. Que nem era sapatinho de cristal aquilo lá. Então fica alerta. Fica alerta com os testes que ele vai utilizar. Para perceber se a mente é um homem que vale a pena fazer ele correr atrás de você ou não. Ou os que não valem a pena. Existem atitudes que fazem o homem realmente ficar perdido por uma mulher. Outras atitudes não valem a pena. Claro, quando é um cara que vale a pena, que é um cara que não fez você sofrer realmente. É um cara que só não está interessado no momento. Tem como eu fazer ele assumir um relacionamento sério comigo? Tem como fazer ele se apaixonar por mim, Diego? Tem. Resolvi revelar isso em uma aula online gratuita, com passo a passo de como fazer o homem se apaixonar por você. Para você ter acesso a essa videoaula é só clicar na descrição do vídeo agora que você tem acesso imediato a ela. É só clicar nesse quadradinho que está aparecendo aqui agora, aqui embaixo. Ou lembrando que também está na descrição do vídeo e no link dos comentários. Clicando lá você vai ter acesso imediato a videoaula gratuita sobre como fazer o homem se apaixonar por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho